Neopoldina Para o mundo vou gritar Eu sou o Imperatriz Imperatriz Hoje você é saudade Eternizada em meu pavilhão Amor de verdade Carrego no peito Esse amor sem igual Amor Imperatriz Vem! 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 Vem comigo! Eu vi, meninos, eu vi Essa história é real Eu vivi Na luta por cada vitória Nos braços de ramos Alívio e Luiz Coroa da Imperatriz Eu vi, eu vi Meninos, eu vi Essa história é real Eu vivi Na luta por cada vitória Nos braços de ramos Alívio e Luiz Coroa da Imperatriz Até continuar o palco da cruz A vida A bela arte O sonhador Gêmeo da cultura O batista Que o grande destino Deservou E mesmo o espelho dos seus sonhos Hoje há você no chão da academia Que escondou no céu da mocidade O talão tem a madrura Na sinidade E fez o destino Valido e mortal Caçado o caminho do seu carnatal Na Leopoldila Sua estrela fez brilhar É Bahia É Bahia É Bahia Tem Bahia Quem fez o chão do pé Tem axé do orixá Mandaiana Pra vencer É Bahia 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 Tem axé do orixá Mandaiana Pra vencer É Bahia É Bahia É Bahia É Bahia É Bahia Os trilhos Os trilhos A felicidade Por toda a cidade Deixou seu legado Cantou Lalalalaiá Lalalaiá Lá Lamartine B doctos No sanguiao O sertanei Do 34 Cicada Silva É 해�ulução da boca Elizabeth Ela dá uma voz quieta, hoje você é saudade, eternizada em meu pavilhão, amor de verdade, cadendo no peito, esse amor sem ir para oi, é quem do carnaval, eu vi, eu vi, meninos eu vi, essa história é real, eu vivi, eu vivi, a luta por cada vitória, os braços de nós, Arlene de Luiz, Peratriz, Alô, Ana e Peratriz, eu vi, meninos eu vi, essa história é real, eu vivi, eu vivi, a luta por cada vitória, os braços de nós, Arlene de Luiz, Peratriz, Alô, Ana e Peratriz, Abra a rotina, o palco da luz da vida Abra a arte que o sonhador Chegue da cultura, o artista Que o grande destino desertou O mesmo nos fez os seus sonhos Hoje a doida no chão da academia Descontou no céu da mocidade O talento é uma flora, Brasilidade Espeço o destino do alívio imortal Traçando o caminho do céu carnaval Na lã batina, sua estrela foi brilhada E Bahia é magia Tem feitiço e candomblé E a céu do orixá, mãe baiana pra mentir Pegurei o agitado, quem vai ter Quem vai provar E Bahia é magia Tem feitiço e candomblé Tem a céu do orixá, mãe baiana pra mentir Pegurei o agitado Quero que tem que ver E vai ser aí uma flora A felicidade, o pão da cidade Deixou o seu legado Lá, 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 lá Lá, 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 lã Lá, marthin Lá, 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 lã No canto de um sabiá, no sertanejo do amor Chica da Silva é a sedução na cor Espera, dava a voz que encampou Hoje você é saudade Eterneceria em meu pavilhão Amor, liberdade, valeu o bem Essa força é igual Vambora, 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 vambora Eu vi, meninos eu vi Essa história é real Eu vivi Na luta por cada vitória Os braços de nós Aline Luiz Que coisa é linda Eu vi, meninos eu vi Essa história é real Eu vivi Na luta por cada vitória Os braços de nós Aline Luiz Toda imperatriz Aline Luiz Achei que tudo bem Eterno coisinho Orgulho do nosso pavilhão Muito me honra!